No que tudo indica, namoro de Tiago Ramos e mãe de Neymar não parece nada bem, isso porque o modelo abriu uma live no Instagram do Etanando Amada durante uma transmissão. Manda ela e ele vim falar comigo aqui agora. Pode gravar essa miséria aí, ó. Tô nem aí. Traidoro de merda. Gostava muito do Jubileu e fui atrás de um cara que gosta de levar pelas costas. Então, não tenho nada contra. Depois de diversas publicações expondo mãe de Neymar e sua ex-namorada modelo Tiago pedindo desculpas a ela através do seu Instagram nesta terça-feira. Eu não tenho muita coisa pra falar, não só tenho que pedir desculpa mesmo e perdão à pessoa que eu citei o nome da coisa que eu não deveria ter falado, porque é uma coisa que é problema meu, né? Então, não tenho muita coisa pra falar. É só pedir desculpa mesmo e que a vida siga normal e pronto, beleza? Já sei os haters que eu tô sofrendo e tal, de muita mulher. Nunca me chamou tanta mulher, mas dessa vez agora tá me chamando e... Eu entendo sim, se eu fiz merda eu tenho que aceitar, né? Então, é isso. O relacionamento da mãe de Neymar com o modelo tornou-se público em abril de 2020 através de uma postagem feita por ela e seu Instagram. Eles ficaram junto alguns meses até o término do namoro. Contudo, desde então, os dois dão sinal que teriam voltado a se encontrar até retomar do romance. No entanto, após o último episódio, ficou nítida a separação do casal. Tchau.